Sábado de sol, pé na areia, o clima pede. Nada como praticar uma modalidade esportiva ao ar livre. Em tempos de pandemia, o vôlei de praia, futevôlei ou de areia, como você preferir chamar, está atraindo muitos adeptos. Feito de vitamina D, de atividade ao ar livre. E realmente quem estava bem fisicamente, bem de saúde, teve uma certa vantagem nessa luta contra o Covid. Não é regra, nada é regra nesse negócio de Covid, mas é uma boa estratégia também fisicamente. Eu acredito que isso fez com que as pessoas aderirem à modalidade. Com tantos amantes da modalidade, por que não competir concorrendo a prêmios e troféus? É o objetivo da Liga Goiana de Vôleibol Indoor, que já está na terceira das cinco etapas de 2021. Neste sábado, foi numa arena montada no setor Garavelo, o cenário perfeito para bater aquela bolinha. Neste que já é um dos maiores circuitos do Brasil. Nós estamos aqui com 160 duplas, entre masculino, feminino, misto, praticando vôlei de praia após a Olimpíada e após a pandemia, uma atividade ao ar livre. Então é uma coisa muito bonita, eu nem acreditava que poderia ter tanta gente jogando aqui. A quarta etapa já tem data e local para acontecer. Será no mês de outubro, em Pontalina. À medida que as equipes vão ganhando, avançam na competição. E não é que dá uma vontade de praticar também, estar debaixo daquele solzão? Eu fazendo a entrevista num home office dentro de uma sala fechada e o Hugo organizando e competindo num dia bonito de sol. Não é fácil não. O Cláudio Silvério me entende, não resiste a uma prática esportiva. E até tenta, viu? Os atletas do circuito que já jogaram com ele, mandaram recado para o Cláudio, caso ele queira competir. Olha só. Ele está precisando treinar mais um pouco, hein? Mas se você precisar aí, eu estou de parceiro com você, hein? Você topa o desafio para a próxima?